Houve um senhor, mas a mulher foi passear e deixei a filha em casa, né? E depois avisaram, olha, se vier cá alguém pedir, tu não dases nada, disse sempre que não, hein? Foi lá um velhinho, um pobrezinho pedir, olha a menina, dá-me um bocadinho de boca, eu tenho tanta fome. Não que a minha mãe disse para nadar nada. Ah, não tenho tanta fominha, dá-me. Nada dou. Na Terrales, 500 de uma horazinha, há terceiro uma gatinha entre as pernas. A raparinha começou a crescer e aquilo. Ela dava triste, triste, nem queria comer, né? Ai, a mãe assim, ó filha, a tu não comes, porquê? Pois, a mãe disse, para nadar nada ao pobrezinho, o pobrezinho disse que abrimos nascer uma gatinha entre as pernas e agora está a nascer. Ó filha, a mãe também tem, queres ver? Diz ela assim para a mãe, mas a da mãe já está russa, não diz que a da mãe já está empanhado muito rápido.